O Geodominus é um sistema totalmente web, que tem um foco muito específico dentro do mercado de engenharia e infraestrutura. O Geodominus é uma solução completa para você fazer a gestão e a governança socioambiental de grandes empreendimentos de engenharia. Então, quando eu falo grandes empreendimentos de engenharia, eu estou falando obras de estrada, ferrovias, linhas de transmissão, obras do setor elétrico, do setor de óleo e gás. Ou seja, grandes empreendimentos que impactam e que geram grande impacto socioambiental nas áreas onde esses empreendimentos vão acontecer. O Geodominus implementa e orquestra todas as atividades necessárias a você desenvolver os seus projetos da forma mais organizada, mais padronizada possível, para você liberar as áreas que vão ser atingidas por esses empreendimentos. E quando eu falo liberar áreas, é basicamente você adquirir terras, desapropriar terras, avaliar, precificar essas terras, fazer servidão dessas terras. E um outro módulo, o Geodominus, que além de liberar as terras atingidas por grandes obras, é licenciar esses empreendimentos. Então, com o Geodominus, a gente entende que vai atingir, para o mesmo segmento de mercado, uma solução e mostrar, apresentar uma solução única, que vai suportar todos os processos de gestão fundiária, de governança fundiária e de gestão ambiental e licença ambiental de grandes obras de engenharia. Legenda Adriana Zanotto